Tem custos muito elevados, mesmo muito elevados. Eu devo dizer-vos que é na ordem de centenas de milhares de euros. Os custos, eu não acho que não possam excluir a possibilidade de não serem suportados pelo Parlamento, de alguém os querer suportar, de um grupo de cidadãos ou alguma associação querer fazê-lo. Eu penso, é a minha opinião, provavelmente estou a ser muito temerária, que o Parlamento não deve fechar essa hipótese, desde que haja uma razão para as coisas, a partilha nos custos, sobretudo em tempos de crise, uma cultura que também temos que começar a explorar.